Avança a democracia, agenda legislativa lançada pela Casa Civil, soltou 45 prioridades para este ano. Vamos conferir com Humberto Dantas. Olá, olá amigos, olá Ana. Ana, boa vontade demais atrapalha. Quando você quer fazer tudo, você não acaba fazendo nada. Então, as coisas são feitas, Ana, na vida, com uma certa lógica, uma certa prudência, num certo ritmo. Quem determina a lógica, a prudência e o ritmo? Isso, por vezes, é subjetivo. Na política, não adianta um líder político dizer que tem 600 prioridades, porque, no fim das contas, a gente sabe que ele vai ficar sem nenhuma delas atendida ou efetivada. Pois bem, aqui eu estou falando, Ana, do ministro-chefe da Casa Civil, senador Ciro Nogueira, do Progressistas, do Piauí. No último dia 9, ele lançou em Diário Oficial, Ana, o que ele considera ser a pauta de prioridades legislativas do poder do qual ele saiu para o governo federal em 2022. Ou seja, ele está dizendo ali quais são as prioridades do Palácio do Planalto na sua relação com o Congresso Nacional. Fantástico. Todo governo tem que ter prioridades. Ana, a gente dá o nome disso de agenda. Todo governo tem que ter uma agenda. E o ministro da Casa Civil está olhando para tudo que interessa ao Planalto, tramitando no Congresso Nacional, e dizer, puxa vida, se eu juntar as coisas mais importantes aqui, nós temos esta agenda. Pois bem, Ana, eu vou te dizer quantos itens tem na agenda para a gente resolver isso em fevereiro, março, abril, maio, junho, para julho, recesso, para agosto, eleição, para setembro, eleição, outubro, novembro e dezembro. Percebeu, Ana? São 45 itens dos mais diversos e de complexidades absolutamente variadas. Ministro Ciro Nogueira. Não tem como, ministro. 45 itens. Aí você vai dizer, é o norte. Ah, entendi. É como quando você está na praia vendo, por exemplo, o nascer do sol, e você diz assim, eu vou atingir o sol. E aí você anda, anda, anda e não atinge nunca. Mas você tem uma direção, que é o sol. É. O sol queima. Vamos ver. Avança, democracia. Ai, vou passar protetora. Avança.